Música De volta ao de hora em hora peripê, mais da metade dos motociclistas sergipanos aguardam a publicação de uma portaria da Secretaria da Fazenda O documento vai regular o parcelamento de dívidas do IPVA De acordo com a lei, o proprietário do veículo em débito tem três opções de pagamento Se for à vista, vai ter um desconto de 95% nas multas por atraso do pagamento E 80% dos juros mora Caso o pagamento seja parcelado até 24 meses A redução vai ser de 65% de desconto das multas e 50% de desconto dos juros de mora E daqui a pouco a gente está de volta Música